Música Nossa associação, mais uma vez, vem mostrar o nosso espetáculo Um, dois, três e... Música O sol ilumina o caminho Música 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 Maria Luisa, Maria Luisa Música Música Um trabalho sensacional De muitas luchumob De muitos festivais Se Deus quiser Ainda vamos Carruz E a galera do Brasil Vamos lá Vamos lá Vai, Cristina Você não sabe O quanto eu esperei A ver meu pão corajoso Mais uma vez Essa comissão E a galera do Brasil E a galera do Brasil Quem vai ficar Cadê? A galerinha está em cima Boa noite Eu penso neste chão E sinto a emoção Que vem chegando Carruzada de guerra A galerinha está em cima O fim do Brasil O fim do Brasil O fim do Brasil E a gente vai dançar Gostando só saber apaguar Se eu agarro a companhia A galera A gente vai levantando As bandeiras para o ar Com isso você vai viver E a galera do Brasil A sua cadência E todos os ritmos Olha A partir de agora Vem todos nós Juntos Brresal Têm 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 Bom , Têm Todo Oh, família, mas sem degradar, sem destruir, é o que surge. O sol, o horizonte, você vem, você é a própria luz, quando toca esse tambor, quando quem recebeu, vai resolver. Vamos verbo. Vamos verbo. O nome da festa chegou E nesse momento, calma, hein? Vamos! Vamos! Que jogo! Que espetáculo! E fazer parte da vacilação! Obrigado! Obrigado! Obrigado!